Me joguei no Se Joga, agora me joguei em cama de mami. Cama de mami é muito bom, né? Às vezes, né? Mas pra dizer pra vocês, dia 15 de fevereiro, Curitiba. Estamos lá com a peça Sem Cerimônia, temporada 2020. Já passamos esse ano por Floripa, Brasília, agora Curitiba e depois meu Rio de Janeiro. A gente vai ficar bastante tempo aqui no Rio, então Curitiba é a última viagem antes do Rio de Janeiro. Então, quem quiser ir, a gente estreou em Curitiba. Uma sessão extra, filme muito especial. Estamos voltando agora e quem foi ano passado? Esse ano tem novidades, claro, super atualizada, sem cerimônia. Pra falar de gafes, fake news, coberturas, vida pessoal, profissional. E de quebra, passar umas mensagens que eu acho legais. Vou botar o TBT de hoje especial pra peça da nossa última passagem agora por Floripa. Final do ano passado, foi muito legal, já sinto saudade. Curitiba, estamos chegando, hein? Arrasta aí, galera. Arrasta, arrasta. Bora se encontrar sem cerimônia nenhuma. Isso é maravilhoso. Chega chegando, é pé na porta. Como é que faz? Mas vai perguntando aí. Pera aí que eu vou descobrir aqui. Pera aí. Aí, sabe o que eu tava pensando? Aproveitar. As crianças tão lá embaixo com o mami. Tô aqui na paz de Cristo. Responder umas perguntas. O que vocês acham? Nunca fiz essa parada. Sabe aquele negócio de botar aqui a pergunta? Eu não vou descobrir. Tá, e é onde ficou as perguntas agora. Foi mal, tô perdida. Tchau. 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 Tchau.